eu ia falar que você ensinou o jiu-jitsu e o judô, que você participou de várias competições então você nasceu no tatame, como você já mesmo falou, mas crescendo você teve algum outro hobby eu li em algum lugar que você parou um pouco o jiu-jitsu pra ir dançar e seu pai ficou um pouquinho chateado só um pouquinho, quase nada quase nada não, mas foi uma época que foi muito bom pra mim também aconteceu o seguinte juntou que os treinos estavam ficando muito fortes, e sabe aquela fase que não sabe se é menininha ou se tá virando mocinha e tudo, e o pessoal começou a falar nossa Amanda, você tá ficando muito forte você vai parecer homem juntou isso e com os treinos tá forte, eu falei, ah quer saber não quero mais fazer luta, vou fazer dança que tinha na escola mesmo apresentei, fiz um tanto de apresentação apresentei na coxa da cidade na coxa acústica é uma praça da cidade uma praça da cidade, no teatro só que os meus amigos mesmo que estavam lá na academia estavam tudo viajando, tudo competindo e eu amo competir mas na cidade assim eu queria era viajar com o povo entendeu porque os viajes de competição são as melhores as melhores histórias tudo e aí eu falei pro meu pai que eu queria voltar a treinar só que nessa época eu fazia só jiu-jitsu ele falou, ah você quer voltar? beleza então mas se você voltar pro jiu-jitsu você vai ter que começar a fazer judô pra melhorar seu jiu-jitsu aí eu, poxa será? porque eu não gostava aí eu fui comecei no judô me apaixonei e começou a ganhar bolsa atleta ainda aí que eu amei mais ainda por quanto tempo você ficou longe? do longe do jiu-jitsu acho que eu fiquei uns então quando eu comecei a fazer judô com os 12 anos eu tinha parado uns 10 aos 12 eu tinha parado só fazendo dança aí depois eu comecei judô e jiu-jitsu judô e jiu-jitsu aí com 14 anos eu fui morar em Belo Horizonte daí foi só judô não teve mais nada mas nesse período que você se dedicou a dança sem treinar jiu-jitsu foi quanto tempo de ato aí? eu não sei te falar certinho mas eu acho que deve ter sido uns dois anos um ano e meio por aí foi um tempinho pra quem sempre fez todo dia da sua vida um ano você tem saudade de fazer dança não? de novo? aí eu faço? parece que eu tô fazendo faculdade de educação física amanhã mesmo eu tenho que gravar um trabalho vou ensinar minha mãe e minha irmã a dançar aqui em casa e aí e aí e aí Obrigado.